Nas gafas alinhadas desse meu sabedoria Um fio de cabelo da puta desconfiança Pra frente, pra frente, pra frente, aqui se faz a história O antes do fim é agora O céu vai desabar, o céu vai desabar Aconteça o que aconteça, o céu vai desabar O céu vai desabar, o céu vai desabar Aconteça o que aconteça, o céu vai desabar O céu vai desabar, o céu vai desabar Aconteça o que aconteça, o céu vai desabar O céu vai desabar, o céu vai desabar Aconteça o que aconteça, o céu vai desabar Mas eu vi dois menininho querendo acufiar Um estava de 40 e o outro de AK O céu vai desabar, o céu vai desabar Aconteça o que aconteça, o céu vai desabar Mas a cortina de fumaça tá se abindo devagar É a boca do inferno querendo te acompanhar O céu vai desabar, o céu vai desabar Aconteça o que aconteça, o céu vai desabar Mas aconteça o que aconteça, o céu vai desabar O céu vai desabar, o céu vai desabar Mas aconteça o que aconteça, o céu vai desabar Mas aconteça o que aconteça, não adormeça Pois a mesa já está montada na ponta A ganância de palito e gravata do outro lado Com sorriso, pele e claro A justiça que finge ser cega, mas cruza lente de contato Que só trabalha em prol de quem faz merda no país Parece que tá chapada com o nariz cheio de giz Vem cá me diz, quem é você nessa grande montada? É a carcaça arriada na cadeira arrementada Igual pra chinela, que só sabe andar pra trás A verdade é uma santa que trepa com Satanás Nas coxas grossas da corrupção Deslizo as luzes macias do ser indigesto Nas coxas grossas da corrupção Deslizo as luzes macias do ser indigesto Nas coxas grossas da corrupção Deslizo as luzes macias do ser indigesto E esse foi o grande bloco Brasil O bloco que dá cinco passos para frente E cinquenta passos para trás E lá vem a pipoca Pipoca ao trabalhador Pipoca ao estudante Agora é a hora do arreia Arreia na cabeça do professor Arreia na carteira do aposentado E no final Todo povo sai lascado E lasca com o povo